Depois de quase dois anos de obras, hoje finalmente a Avenida Badibacite, uma das mais importantes de Rio Preto, foi liberada para o trânsito de carros. Agora, comerciantes que foram duramente castigados por conta das interdições, tentam correr contra o tempo para reverter as perdas. O que deixa a maioria inseguro é que tanto o poder público quanto os responsáveis pelas obras não garantem que os trabalhos vão acabar com as enchentes no local. O ponto na Avenida onde a obra foi finalizada foi também o trecho em que teve início dois anos atrás. Só aqui foram três interdições e a Badibacite não é uma via qualquer, e sim uma das mais importantes de Rio Preto. Durante as ações da construtora nos mais de três quilômetros de extensão da avenida, os que mais sofreram não foram os motoristas por conta dos inúmeros desvios, mas os comerciantes locais, que relataram prejuízos de até 70% nas vendas, tendo como vizinha a obra. Perda de faturamento, perda de renda, compromissos que se assume que você fica difícil, você acaba usando o seu fundo de reserva, então você fica no final aí triste. Foram 23 meses até que a avenida pudesse ser totalmente liberada para o trânsito, um gasto de mais de 140 milhões de reais. Houve um sacrifício, é preciso reconhecer, e agora a prefeitura, da melhor forma possível, procura liberar esse trecho e daqui para frente um processo de total recuperação da Badibacite, que é uma das avenidas mais bonitas de São José do Rio Preto. Muitos foram os transtornos até que a obra anti-enchente fosse entregue. Durante uma forte chuva, uma verdadeira cratera, com mais de 4 metros de profundidade, se formou no canteiro central. O trânsito ficou caótico durante todo o período de interdições por causa da obra. Quando chovia, ficava tudo alagado. E é importante ressaltar que, em relação às enchentes, a situação deve melhorar, mas pode não resolver em definitivo o problema. Com a intensidade da chuva, dependendo de qual for, ainda pode acontecer alguma lâmina d'água, porém a drenagem será muito rápida. Se houver uma chuva de 100 milímetros num espaço de uma hora, segundo o técnico que fez o projeto, não terá realmente condições de suportar. Outra circunstância pendente agora é a sinalização das vias, a revitalização da avenida e a recuperação das ruas próximas à Badiba City, prejudicadas com o fluxo intenso de veículos dos últimos meses. Além disso, vão ter início, a partir de agora, as obras dos corredores de ônibus, o que pode ser mais um contratempo para quem passa por aqui. Estamos reunidos na semana que vem para fazer um plano de trabalho para que sejam realizadas as obras sem impacto grande no comércio e no trânsito da avenida. O comércio depende da avenida. Como que a gente vai sobreviver sem os nossos clientes circulando pela avenida nos horários comerciais? As equipes da Secretaria de Trânsito estiveram na avenida hoje à tarde para começar a fazer o trabalho de sinalização. Em relação ao recap das ruas próximas ali da Badiba City, a empresa responsável pelas obras vai fazer os reparos imediatamente, mas não soube precisar quanto tempo isso vai demorar.